Agora fiquem com a dublagem do Freeza. Eu volto daqui a pouco dublando o Verdita. Valeu, fui. Número 17, tá brincando com esse sujeito? Eu preciso que você já se divertiu demais. Eu peço desculpa por ter chegado no horror ruim. Digo no seu guerreiro da justiça, de fato você dá tudo de si. É realmente muito honrado. E como mostrei do meu grande desrespeito pela sua pessoa.